Música Agora aqui a gente pega de verdade a estrada 7 km aqui da RS-235 A gente chega no pedágio 7,90 Esse texto é bem curto O formato é de que Você paga uma vez no dia com o mesmo carro Se você passar a segunda vez no mesmo sentido Você não paga com o mesmo carro Está mais ou menos Está sinalizado Faixa, de gato, placa Mas o asfalto já não está tão bom O asfalto começa a ficar Rachado, vários elementos Não está liso não Nós estamos de dia Olha lá, um buraco Buraco bom esse aí Tem bastante serração Então é É no mínimo A tensão de você rodar Você roda à noite Ela prejudica bastante A visibilidade Principalmente Longe O asfalto fica sempre molhado Então você vai desviar de um buraco Precisa ter cuidado Só erraram os bichos na placa Mas viu que tem bicho na estrada Logo depois para hospedagem Tem uns buracos ali A estrada fica boa Liza, asfalto Aí ela fica boa Mas deu para ver Bastante serração Animais na pista de verdade Não é só placa não A estrada ajuda Nesse sentido Ela é boa Está boa Agora aqui a gente pega a RS020 Nós pegamos essa estrada Quando nós viemos Chegamos aqui na serra Então a gente vai por ela